Sem precisar lacrar, mulher empoderada faz declaração que deixa ativistas de queixo caído. Assista ao vídeo. Eu quero mandar um recado pra essa galera que finge demência ou simplesmente retardada, né? Às vezes eu fico na dúvida. Primeiro, eu chamo a um presidente de genocida. A gente sabe até hoje que você não sabe o que significa, tá? Mas eu não vou ficar explicando. Depois, fica responsabilizando o Bolsonaro pelas 600. Como se ele tivesse trago o vírus e trago pro Brasil. Não é a culpa dele. Só no Brasil que acontece isso. No resto do mundo, ninguém mais é culpado pelas mortes. Mas no Brasil, sim. Ok. Eu esperava que essa mesma galera fosse fazer o quê? Manifestações contra o quê? O carnaval. Ué, por que não, né? Mas, essa mesma galera está aqui, ó. Só no aquecimento dos tambores pro carnaval. É uma hipocrisia que é incrível, senhoras e senhores. Pois é, achei que ia ter carnaval não, né? Vamos salvar vidas, vamos salvar trabalhos, né? Mas não. Aí, sabe o que é engraçado? Quem queria ir trabalhar na pandemia era c*****, era assassino, que eu tava festejando. Mas no carnaval, pode. No réveillon também. E aí, sabe o que eu vou falar pra você, meu anjo? Quando você reclamar que tá tudo caro, que tá desempregado, que fechou de novo, vai ter a porra do lacinal de novo? A economia, a gente vê depois. A gente também vê depois. A gente também vê depois. Muito obrigado. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto